Tira, isso, vai lá, vai lá, isso, vai lá, vai lá, isso, vai lá, vai lá, vai lá, dá um bate, tira, isso, rasteirinha, rasteirinha, dá rasteirinha lá. Tira, tá sem força André, tá sem força André, bate na bola, tira, tira, aí essa bola, você vai ter que se mais bater, né, melhorou bastante, vai, ó, vai, 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 Vem com tudo, vem com tudo, não trava não, vai, vai, vai embora, vai embora, vai embora, vem, ó, vou mostrar a bola pra você aí, ó, aí, vambora João, vambora João,